Vai ficando tudo pronto, sexto pari do programa, todas alinhadas, foi dada a partida para o sexto pari do programa, grande prêmio Henrique de Toledo, Lara 2019, prova de clube 1, segunda etapa da quadro, pela coroa de potrancas do Jockey Club de São Paulo e Podras na Jardim. Vai tomando a ponta da profunda Floresta, que hoje tem cabeça da vantagem, o Límpico de Ossipur, junto a serca interna, correndo a segunda colocação, dois corpos de vantagem, história da arte da prova em terceiro, a cabeça por dentro do Sassi Reis, se corre em quarto, com nude em quinto, o Límpico de Ossipur, está em sétima, força por dentro em oitava, último correndo a Prada, e na ponta Floresta, vai acelerando o treino, a vanguarda seu tirando, três quadros, cinco corpos de vantagem, para o Límpico de Justiça em segundo, história da arte em terceiro, por dentro do Sassi Reis em quarto, o Tala corre na quinta colocação, e a ponteira é a cara branca, Floresta vai floreando na frente, três quadros, cinco corpos de vantagem, Sassi Reis avança por dentro, tomou a terceira, vai forçando, vai tomando a segunda, o Límpico de Justiça em terceiro, a competidor está da arte, correndo em quarto, na quinta colocação, vai correndo lá por fora, o Límpico de Justiça em terceiro, a curva chegada, contorna a curva chegada, enquanto a trompeira, retornou lá por fora, o Límpico de Justiça de golpe, vai tomando a ponta mais aberta aqui, todas elas, vai sacando a cabeça e a pescoça de vantagem, em segunda colocação, correndo pelos paus, a Namacê de golpe, tomando a segunda colocação, Sassi Reis em terceiro, história da arte, corre em quarto, Floresta, se atrasou para quinto, a força nos paus, corre em sexto, avança por dentro, o Límpico de Justiça em terceiro, a primeira colocação, se defende por fora, mais aberta aqui, elas, a competidor do Arrejina, Arrejina por fora, com a sua Límpico de Justiça, Namacê do Arnas Philipson, por junto, a cerca em termos de dois, vão brigando, Namacê tem cabeça e pescoço, o Límpico de Justiça se corre no segundo, e avançando, força tomando a terceira, Namacê tem cabeça e pescoço, vai levar, Namacê, cruza uma faixa, Namacê com cabeça e vantagem no torso, o Rubir Levy anda, comemorou no final, o Límpico de Justiça, forças a ser receprada, história da arte, já no slow motion, pescoço aproximadamente de vantagem, para Namacê do Arnas Philipson, do Regina, passando no segundo, o Límpico de Justiça, atortilha a força, descontando bastante aqui para fora, para ser a terceira colocada, vai a Sassi Race, vai ter um foto já, entre a Sassi Race, a competidora Prada, e pelo centro, a Estoura da Arte, vai ficar com a sexta colocação, foto já, entre a Sassi Race, e a Prada, e pelo centro, aparece a Estoura da Arte, a cabeça das duas, vai passar, a competidora, na sétima colocação, e a Tara, a Tara, a Tara, passando do Black, opa, o Stude, não passou o Núte, nem Flore, já entra a pontinha daqui para fora, o Límpico de Justiça, vai secando a cabeça da vontade, e a Namacê de golpe, e a Namacê de golpe, o Límpico de Justiça entrou na reta, já botando a ponta lá para fora, e a Namacê de golpe, já tomando a segunda, deixando a Sassi Race, brigando ali com a Estoura da Arte, a Flore e a Rússia, começa a parar bastante, a força começa a progredir, pelo centro, pelo centro, para ficar com a terceira colocação, a briga continua acirrada, a Philipson por dentro, a Regina por fora, a Namacê do Philipson, saca pescoço sobre a do Regina, em segundo, o Límpico de Justiça, cruzou o disco, e levando o grande Bram Henrique de Toledo, lá na 2019, segunda,